Cidade, agora já pensou percorrer mais de 1.500 quilômetros correndo? Pois é, um ultramaratonista de 38 anos saiu de Brasília e vai percorrer mais de 1.680 quilômetros correndo. Ele está participando do desafio Tríplice Fronteira e passou pelo Oeste Paulista. Você já se imaginou passar o ano novo correndo? E não só isso, correndo um desafio de mais de 1.600 quilômetros? O Ionaré não só pensou como colocou em prática. Ele está participando do desafio Tríplice Fronteira. O ultramaratonista saiu de Brasília no último dia 20 de dezembro e vai correndo até o marco das três fronteiras em Foz do Iguaçu. São 1.680 quilômetros, o que de carro levaria mais de 20 horas. E correndo pode levar mais de 25 dias. Partes que estão bem durosas, bem pesadas, porque como vocês estavam vendo aqui, muito sobe e desce e o calor. Mas tem momentos de chuva e tem momentos planos que eu consigo fluir e desenvolver bem. Quando eu pego o comecinho do final do dia, assim, da noite, aí refresco um pouquinho e vai uma distância melhor. O ultramaratonista já correu mais de 1.200 quilômetros, de Brasília ao Rio de Janeiro em 2021. E agora pretende entrar para o livro dos recordes, além de aproveitar o desafio para ajudar os mais necessitados. De lá para cá eu venho refletindo em qual o propósito de eu criar um novo desafio. E eu resolvi fazer esse para ajudar instituições de caridade, que eu até criei aquelas vaquinhas, fiz uma rifa. Então, tudo que eu arrecadar com isso, eu vou fazer doações para instituições de caridade. Uma forma de usar essa força toda para ajudar aqueles que necessitam. E o Nareper corre cerca de 70 a 80 quilômetros por dia. E para isso, conta com apoio de amigos que vão acompanhando o ultramaratonista em um carro de apoio. Bem, o carro de apoio é fundamental para que o desafio seja realizado. Nós precisamos ter água, isotônicos, hidratantes e também alguns suplementos, medicamentos. Às vezes tem uma dor, então precisa botar um emplastro. Então, tudo isso a gente carrega no carro de apoio. É o objetivo que ele propôs e nós avalizamos. Porque precisa de testemunhas para participar desse desafio. Não só ali sair, mas precisa de testemunhas para poder avalizar o que ele está fazendo. Além de estar acompanhando, a gente também tem que estar avalizando o que ele está fazendo. Sem hidratação e sem alimentação no meio do percurso, não teria como resistir a isso. Aí eu teria que carregar uma mochila de hidratação e, mesmo assim, é bem perigoso de eu pegar umas longas distâncias de um posto de gasolina até o outro para eu repor a hidratação. Então, é fundamental eu ter o carro de apoio para conseguir realizar o desafio. E o Nare começou a correr após receber um diagnóstico médico. Ele estava acima do peso e poderia não ver o filho crescer se não perdesse alguns quilos. Quando eu comecei a corrida, eu achava até um esporte um pouco monótono, ficar correndo fazendo voltinhas no parque. Mas aí quando eu criei vínculo de amizades e comecei a participar dessas provas, aí eu não consegui parar mais. E comecei a me desafiar a cada dia. Para o atleta, a maior dificuldade é o período que antecede o desafio. Foram quase 10 meses de preparação intensa. Fazer um desafio, uma maratona, ultra-maratona, é fácil. O mais difícil é a preparação. Porque eu trabalho em horário comercial normal, então eu tenho que acordar 3, 4 horas mais cedo, tenho que deixar de comer o que eu gosto, tenho que deixar de sair com os amigos para fazer os treinos nos finais de semana. Você abre mão de muita coisa e, para mim, eu sinto que esse é o mais difícil do que realizar uma prova, que é a preparação para isso. Bora! Obrigado!